Olá pessoal, hoje estou muito entusiasmado para vos falar de uma novidade que vocês já devem ter ouvido falar. No entanto, a Google entrou oficialmente em Portugal com os produtos Pixel. Isso significa que já podemos comprar os novos Google Pixel diretamente em Portugal, ou quer seja pela loja oficial, ou quer seja, por exemplo, pela Vortan ou pela Vodafone. Portanto, podem ir a esses sítios e conseguem comprar oficialmente. Eu não vou mostrar produtos que vocês tenham que comprar de formas diferentes. Mas, é que compram oficial, têm garantia oficial, podem tratar tudo diretamente com a marca. E é ótimo, porque Portugal passou então a ser parte deste ecossistema. Isso significa que a Google vai começar a investir mais em Portugal, vai começar a ter mais atenção ao mercado português. E com isso também significa que, se calhar mais para a frente, outros produtos que eu costumo falar aqui no canal, relacionados por exemplo com o Google TV, também venham a ter destaque em Portugal. Isto claro que é só a ponta do iceberg, vamos ver como é que as coisas vão correr. Eu recebi aqui, num evento que fui da Google, um saquinho cheio de produtos para poder experimentar e para vos poder partilhar a minha opinião. No entanto, como isto ainda são alguns produtos, eu decidi então fazermos aqui um unboxing, umas primeiras impressões para vocês ficarem a conhecer, digamos, quase todos os produtos que a Google vai comercializar. Eu só não tenho aqui o Google Pixel 7a e alguns earphones de uma gama mais de entrada, que nesse caso vocês podem sempre passar no site e ficam a conhecer. No entanto, isto acaba por ser o lançamento principal que eles têm no site e que querem dar mais destaque. No entanto, vocês podem sempre passar e podem ver tudo o que está lá. O meu objetivo com isto é para já fazermos um unboxing, umas primeiras impressões. E eu já tive a oportunidade de experimentar o Google Pixel 8 Pro e o 8 no evento, já tenho alguma noção também do que eles foram apresentando. Isto parece ser, digamos, um smartphone geek, no entanto, acessível em termos de utilização para toda a gente. Ou seja, é um smartphone fácil de usar, bastante clean, no entanto, tem aquelas funcionalidades que um geek gosta e que mesmo quem não seja geek consegue utilizar facilmente. E posso-vos indicar que durante a apresentação a palavra do dia foi Inteligência Artificial. Ou seja, este smartphone é um smartphone virado para a Inteligência Artificial. Os earbuds também são virados para a Inteligência Artificial. Ou seja, para tirarmos partido da Inteligência Artificial sem termos de fazer nada. Ou seja, só por estarmos a usar, ele já está a usar a Inteligência Artificial e já nos está a dar melhor partido para nos facilitar em algumas operações. E realmente o que a Google quer fazer é que quer mostrar que este smartphone é muito mais do que um smartphone potente. É aqui uma junção de hardware com software com Inteligência Artificial. Eles têm aqui o Tensor G3. Eu não vou falar em detalhes técnicos. No entanto, é um smartphone pensado pela Google, feito pela Google e utilizado. Ou seja, é tudo Google. E claro que eles assim conseguem tirar melhor partido das tecnologias que inserem lá. Agora, com isto, claro que eu estou a dar aqui destaque ao Pixel porque é o flagship deles. Mas claro que também temos outros produtos que são também excelentes. Quero experimentar a fundo para ver se tudo funciona perfeitamente como eles mostraram. Estamos a falar aqui de questões relacionadas com a fotografia em que podemos retirar objetos da fotografia facilmente. Podemos melhorar. Podemos tirar aquela questão da fotografia ter ficado desfocada. E eu quero mesmo testar isso ao máximo. Temos a questão de, por exemplo, em vídeo, se filmarmos durante a noite ele consegue fazer um processamento em que melhora a imagem. Também com o HDR. A questão também de poderem retirar sons de vídeo, poderem diminuir. Ele faz uma análise dos sons que são apanhados. E se tem aqueles ruídos de fundo, ele depois consegue retirar. Ou seja, temos aqui muitas características fáceis de usar que eu estou desejoso para testar. Portanto, já estou a falar há muito. Vamos já começar para os equipamentos para vocês verem o que é que eu tenho aqui. Mas, realmente, pelo menos o Google Pixel 8 Pro e o 8 existem aqui um monte de detalhes que eu gostava de falar. E que, se calhar, depois vou partilhar no Instagram muitas coisas a mostrar como é que funcionam. Porque são mesmo coisas inovadoras. Pelo menos, eu ainda não vi outro smartphone a fazer algo deste género. E, como sempre, estou a dar destaque ao smartphone porque é aqui, digamos, a peça principal deste ecossistema. Mas, vamos aqui começar, então, pelo que é que eu recebi para vos poderem mostrar. Também lançaram o Pixel Watch 2. Eu tenho aqui um Pixel Watch 2. Também, em relação a este Pixel Watch 2, ele tem uns sensores melhorados. Tem sensor de temperatura corporal. Bateria dura cerca de um dia. Tenho um processador novo. Ou seja, temos aqui mesmo também um comportamento bastante fluido. Ou seja, claro que eu ainda não estou a experimentar. Mas, pelo menos pelo que eles mostraram, parece-me que vai ser aqui uma excelente solução para adicionar ao smartphone e para fazer aqui a junção com o ecossistema todo. Tenho depois também aqui os Pixel Bud Pro. Vão ter também aqui algumas melhorias em termos de inteligência artificial para melhorarem a qualidade de áudio, para suprimirem áudio em termos de ruído. Por exemplo, para quando vocês estão com os girafons e falam, ele automaticamente ativa um modo de transparência e vocês conseguem ouvir as pessoas e ter a conversa sem ter que tirar ou sem ter que carregar em nada. Ou seja, a ideologia aqui é mesmo vocês terem um ecossistema em que podem utilizar tudo. Não é difícil de utilizar, é fácil de perceber e qualquer um pode utilizar e tirar partido do melhor que a parte da inteligência artificial consegue tirar e realmente mostrar que a inteligência artificial não é, por exemplo, só um chatbot, não é só um assistente, mas é muito mais que isso. Ou seja, além de assistente, além de vos poder ajudar em certas tarefas, também vos vai ajudar noutras coisas, logo, sem vocês terem que fazer nada. Depois, o que é que nós temos então aqui como flagships? Temos o Pixel 8 Pro e temos o Pixel 8. Em termos de características, claro que eles vão ter algumas diferenças, não vou falar das características técnicas todas. É claro que eles têm algumas diferenças em termos de câmeras, principalmente, em relação ao ecrã. No entanto, quer seja com um, quer seja com outro, vocês vão ter uma experiência espetacular. Aqui o intuito de ter os dois é depois poder fazer um comparativo e poder indicar para quem poderá ser mais indicado o Pixel 8 ou para quem será mais indicado o Pixel 8 Pro. E, como sempre, se quiserem ver os detalhes todos, passam o link que está na descrição e ficam a conhecer tudo. Depois, a única coisa que sobra que já sabe que a maior parte das pessoas usam capa para proteger depois as costas do telemóvel, também tem aqui duas capas, a capa do Pixel 8 Pro e a capa do Pixel 8 para protegermos as costas. Como podem ver, temos aqui uma quantidade enorme de equipamentos para eu poder fazer, então, a análise e, como eu estava a dizer, isto vai ser uma coisa que me vai durar algum tempo porque eu vou utilizar o Pixel 8 Pro, eu vou utilizar o Pixel 8, depois vou tirando as minhas anotações, vou utilizando o Pixel Watch 2 ao mesmo tempo porque isso posso usar e vou usando os Pixel 8 Pro e, nesse caso, eu vou comparar a ver se faz alguma diferença, que eu acredito que não faça nenhuma diferença, porque vocês podem utilizar os Pixel 8 Pro e os Pixel Watch 2 também com outros equipamentos, não são exclusivos para usar. É claro que se vocês utilizarem tudo junto, tiram o melhor partido do ecossistema e isso é o que a Google quer, trazer-vos a melhor experiência a utilizarem os melhores equipamentos que eles têm para oferecer. Mas, como sempre, eu estou a falar bastante porque eu estou muito entusiasmado porque, para começar, eu vim do evento e ainda estou a pensar nas coisas que eles apresentaram e quero experimentar e quero ver e, realmente, eles apresentaram coisas que, tendo em conta a questão da inteligência artificial, coisas que eles querem introduzir mais para a frente, eu acho que vamos ter aqui uma revolução e, aos poucos, as pessoas, quando começarem a perceber que isto não é só um smartphone ao estilo dos outros smartphones, mas é algo que conseguem entregar, uma coisa que os outros não conseguem fazer, aí vão ver que, aos poucos, as pessoas vão se converter. E não é preciso ser-se geek para se querer usar, só é preciso mesmo querer ceder o melhor smartphone que existe no mercado para tirar melhores fotografias, para fazer melhores vídeos e para tirar melhor partido em tudo o resto. Por exemplo, eles falaram numa questão que é o screen calling. Eu acho que é uma função que ainda vai ser introduzida, mas vai ser compatível com o smartphone, que é a questão do próprio smartphone vos atender a chamada quando detecta que são aquelas chamadas, por exemplo, de call centers e o próprio smartphone fala com a pessoa, tenta perceber o contexto da conversa e só se for algo importante é que depois vos redireciona e toca para vocês, para vocês saberem que têm que atender e depois já tem, por exemplo, um resumo a dizer de o que é que será a chamada. E este tipo de detalhes parece-me que vai ser mesmo diferenciador do que nós vemos. Mas pronto, deixem-me acabar de falar. Vamos começar já a fazer aqui o unboxing para vocês verem o que é que costuma vir nestas caixas para terem já alguma ideia de qualidade. Portanto, temos aqui os PixelBod Pro. Vamos fazer aqui o típico unboxing. Portanto, como podem ver, tiramos isto em baixo. Tiramos isto em cima ou ao contrário. Temos aqui o nosso equipamento. Vamos só ver os acessórios que temos. Temos depois aqui para trocar as peças em silicone para se adaptar melhor ao ouvido. E basicamente isto são os livros de instruções que pouca gente usa, mas se for preciso estão aqui. E temos então aqui os nossos earphones. Como podem ver, temos esta caixa que carreia por Type-C. Não traz cabo para carregar, portanto já tem que ter um cabo Type-C. Se tiverem um smartphone, já o vão ter. Temos os nossos earphones aqui em cima. portanto eles têm um imã para ficarem presos. Podemos virar ao contrário e não caem. E depois temos os nossos earphones para utilizar. E como está a dizer em relação a estes Pixel Bud Pro, o que temos de ter em conta é que vamos ter uma qualidade de chamada superior. Isso eu também vou testar. Aqui a questão que eles dizem que isto vai suprimir o ruído que existe à nossa volta quando estamos a fazer uma chamada. e a pessoa não vai ouvir ruído nenhum. Também temos a questão então de uma qualidade excelente em termos de ouvir música e aquela questão de quando começamos a falar com alguém ele detecta que estamos a falar e para a música para nós não temos de fazer mesmo nada e conseguimos falar com a pessoa e depois podemos voltar a ouvir música. Portanto isto é uma coisa que eu agora vou andar a testar nos próximos dias e vamos ver como é que se comporta. Mas podem ter certeza que depois vai haver aqui uma review no canal para saberem se estes são os Pixel Bud Pro para vocês e se são os earphones que vocês vão querer ter e não vão querer ter mais nenhums. Para já o que eu vos posso dizer é que em termos de qualidade isto tem aqui um aspecto mais acetinado tem um peso considerável até acho que são mais pesados do que muitos earphones que eu já vi no canal portanto parece ser uma coisa robusta e com a qualidade que nós queremos. Portanto temos aqui um equipamento já aberto vamos passar aqui para o Pixel Watch 2 e vou deixar os Pixel 8 para o fim só para vocês ficarem curiosos até ao fim do vídeo. Portanto como sempre vamos aqui ao unboxing temos que tirar isto ou seja é sempre aqui um feeling premium de unboxing e depois puxamos isto e como podem ver em termos de experiência de unboxing nós ao abrirmos a caixa temos o smartwatch no meio podemos tirar isto daqui vamos só ver o que é que eles trazem em termos de acessórios como podem ver temos depois aqui outra pulseira para trocar portanto tem uma pulseira para nós podemos trocar e do outro lado temos então o cabo para podermos carregar e ele carrega só pousando nesta peça ali depois os contactos simplesmente pousamos e fica a carregar e depois temos o nosso smartwatch que como podem ver em termos de aspecto tem este aspecto este aspecto clean e premium depois atrás temos os sensores mas como podem ver isto tem um feeling bastante clean e no pulso isto depois fica assim é claro que para já posso ver se ele vem com a bateria para ligar só para vos mostrar a qualidade do ecrã e como podem ver a pulseira serve mesmo no limite e agora que estava a reparar o que isto serve para trocar é se precisarem de uma pulseira maior ele basicamente tem aqui a possibilidade eu no meu caso até dá no mínimo mas se eu achar que isto é muito pequeno posso sempre trocar pela pulseira maior e assim tanto adapta-se para um pulso pequeno como para um pulso grande e ficar mesmo no local e como podem ver agora o que eu tenho que fazer é ligar isto ao smartphone portanto não há muito mais que eu vos possa mostrar até ligar o smartphone e o configurar portanto para já não há mais a mostrar-vos eu por acaso depois vou trocar aqui a pulseira pela maior e agora vamos passar aqui aos produtos principais a meu ver que são o centro depois do ecossistema todo vamos ver aqui o pixel 8 e o pixel 8 pro também lado a lado vamos aqui fazer como sempre o unboxing como podem ver pixel 8 6.2 polegadas este é o obsidian e como sempre retiramos aqui isto e temos aqui o nosso pixel 8 portanto portão para ligar portão de volume aqui será o sítio onde colocamos o nosso cartão type-c colunas depois temos as nossas câmeras na parte de trás portanto este é câmera dupla o outro é câmera tripla temos o flash e basicamente é este o feeling ou seja claro que isto parece que vai atrair sempre algumas dadas tem um feeling glossy e basicamente é assim portanto 6.2 polegadas é para quem não quer ter um ecrã muito grande quer ter um smartphone que fique bem na mão e vamos só por já ligar e como podem ver já podem aqui ter noção do ecrã acho que ele me está a fazer ali um bocado estão a ver umas listas por causa dos dos hertz não é assim que estou a ver o ecrã não sei se nesta câmera se vê melhor ele já está aqui com o refresh rate alto mas como podem ver em termos de aspecto aqui a única diferença é que temos as câmeras saídas em vez de termos só as câmeras saídas num lado temos esta lista que acaba por ser uma marca dos google pixel para tornar o smartphone diferenciador dos outros em termos de design e claro que depois metendo a capa fica tudo equilibrado como podem ver o boot já está feito ele já está aqui a vibrar quando isto bate ali ele vibra portanto eu agora posso configurar isto em português de Portugal e agora tinha que fazer a configuração toda não vou fazer para já a configuração toda porque tenho que passar depois do outro telemóvel para este e eu vou começar a utilizar primeiro o pixel pro portanto tenho que passar as coisas primeiro para o pixel pro mas como podem ver em termos de aspecto é isto depois claro que em termos de acessórios temos o nosso manual de instruções não sei se alguém precisa dele temos ainda o cabo type-c para type-c e ainda temos aqui um conversor de usb-a para usb-c basicamente é isto que vocês podem esperar na caixa vamos só abrir já aqui a proteção do pixel 8 para metermos e para vocês verem como é que fica o aspecto claro que existem capas depois noutras cores esta aqui é coral é uma questão depois de verem o que é que se adequa e claro que a maior parte das pessoas acaba sempre de comprar uma capa mas como podem ver isto encaixa assim já está pronto para utilizar e depois o aspecto é este agora vamos passar ao topo dos topos e vamos para o pixel 8 pro que aqui a maior diferença é mesmo o tamanho do ecrã claro que tem mais câmeras tem ali um sensor extra mas em termos práticos o aspecto vai ser muito semelhante em relação a este novamente aqui o nosso unboxing que só temos que rasgar isto podemos abrir e temos na mesma em termos de acessórios é a mesma coisa cabo aqui o conversor de USB-A para USB-C nosso manual de instruções praticamente nunca sai da caixa e depois temos aqui o nosso smartphone como podem ver aqui a diferença é que este por acaso já me tinha capa as costas eram glossy e neste já temos um aspecto mais matte é claro que existem outras cores estou a falar só das que tenho mas como podem ver a diferença aqui então temos câmera tripla temos um sensor de temperatura ou seja este foi uma funcionada que eles apresentaram como sendo por exemplo para vocês poderem ver para quem tem filhos poder tirar a temperatura do verão poder tirar a temperatura da comida da sopa isto é um sensor que vai vos dar a temperatura com uma distância mínima acho que é 5 centímetros e ele tira a temperatura portanto poderá ser aqui uma funcionalidade que algumas pessoas até vão usar outras poderão não usar mas é sempre aqui uma funcionalidade diferente que eles apresentaram e como podem ver temos este aspecto lado os botões arranjados da mesma forma que no pixel 8 ou seja temos aqui o botão de volume para ligar deste lado vamos ter o sítio para colocar o cartão o SPC e basicamente é isto vamos só ligá-lo também e meter aqui o lado a lado vou tirar só a capa para que vocês não mostrassem a capa portanto como podem ver já estamos a ligar o 8 Pro e em termos de tamanhos é esta a diferença que vocês têm e depois nas costas também podem ver que eles são praticamente iguais em termos de design têm sempre aqui algumas pequenas diferenças claro que o pixel 8 Pro tem um melhor ecrã tem melhores câmeras e também é mais caro também não seria de esperar outra coisa e vamos só tirar também aqui a capa para já deixar isto protegido portanto como podem ver são duas cores que temos para diferentes tamanhos mas isto depois no site vocês conseguem escolher a cor que quiserem e colocamos a capa neste colocamos a capa neste e basicamente é este o aspecto que eles ficam quando estão com as capas e como podem ver isto foram os produtos que eu tinha para vos apresentar o meu objetivo agora é começar a usar as coisas e começar-vos a partilhar alguma informação é claro que eu vou trazer tudo mas às vezes até posso trazer as coisas em ordens diferentes eu em princípio vou tentar trazer a análise do pixel 8 Pro depois vou tentar fazer um comparativo do pixel 8 Pro com o pixel 8 e ao fazer esse comparativo também já falo das características do pixel 8 ou seja para quem poderá ser um para quem poderá ser o outro entretanto também vou falando do pixel watch 2 e dos pixel Bud Pro porque isso posso sempre utilizar em concordância com outras coisas no entanto eu quero apresentar-vos aqueles pequenos detalhes às vezes que foram mostrados no evento e quero-vos mostrar na realidade como é que se comportam porque eu achei interessante muito podermos editar vídeos para retirar sons podemos editar fotografias para aumentar algumas coisas por exemplo podemos tirar fotografias do grupo e tiramos várias fotografias e depois aquilo junto às fotografias todas e nós podemos escolher a melhor cara para cada pessoa ou a pior cara até para fazermos fotografias em que fazemos uma mescla do que queremos melhor ou seja isto parece que nós vamos ter no smartphone um editor de imagem um editor de vídeo para fazermos as coisas de uma forma muito facilitada e qualquer um depois consegue fazer uma coisa que eles também disseram por exemplo em relação às fotografias de melhorar as fotografias pode ser outro amigo vosso que diram uma fotografia manda-vos para o vosso smartphone e vocês no Google Pixel 8 Pro ou no Google Pixel 8 conseguem editar a fotografia e melhorar a fotografia espero que tenham gostado deste vídeo espero que não tenha ficado muito longo eu estou bastante entusiasmado para poder testar isto já sabem se tiverem alguma dúvida se tiverem alguma questão deixem nos comentários subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo e vemo-no e vemo-no